A Eliana pergunta aqui, agora a pergunta que vem fazer, quando perdemos um animal de estimação tragicamente, o que acontece com ele a nível de alma? Eliana, eu expliquei aqui algumas vezes, mas a gente retoma esse assunto com o maior prazer. Os animais de estimação, ou seja, os pets, né, gato, cachorro, enfim, eles fazem parte de um nível consciencial 2D, tá? Então, veja bem, nós estamos de 3 a 4D, tá? 3D consciencial, densidade consciencial, quando eu falo densidade é lumens, tá? Fótons, densidade de fótons, ou dimensão consciencial, verticalidade, como diz a Karina Greco, enfim. Nós estamos, como humanidade, no 3D. Quando a gente desperta, a gente vai pro 4D consciencial, densidade, tá? Os animais, os pets, estão no 2D, tá? O 2D dos pets, eles são consciências coletivas tendo experiências individuais, tá? O que que isso quer dizer? Quando eles desencarnam, eles ainda têm a sua individualidade, mas eles pertencem a uma consciência coletiva, ou seja, como se tivesse dentro da consciência deles, vários deles ali, tá? E aí, quando eles encarnam, eles individualizam isso, mas dividem a experiência. Então, basicamente, o que acontece com um cachorrinho, vamos colocar de uma forma lúdica, tá? Todos os cachorrinhos aprendem, tá? O que acontece com um gato? Todos os gatos aprendem num nível consciencial, serve como uma experiência pro nível consciencial, pra essa coletividade consciencial, tá? Então, quando um animal de estimação, ele desencarna, ele fica pouco tempo, normalmente, tá? Ele fica pouco tempo ainda no 5D, na fisicalidade, pode ficar perto de você, pode ficar aonde ele ficava antes e tudo mais, e logo ele é resgatado, tô colocando de uma forma lúdica, tá? Por essa consciência coletiva, tá? E ele, então, pode reencarnar como um pet, enfim, enfim, ele dá continuidade à sua experiência, reencarnatório de algumas outras formas que são possíveis, ou dentro dessa consciência coletiva. Não é que a consciência coletiva é só de gato, só de cachorro, só de... não é isso, tá? Animais, em geral, possuem consciências coletivas, enfim. Independente dele ter ido de uma forma trágica ou de uma forma natural, tá? Eles encaram a consciência, né? 2D, essa consciência coletiva, encara isso com naturalidade, tá? Então, ele também aprende muito, uma das grandes vantagens dessas consciências encarnarem perto de humanos, é que eles avançam muito, né? Consciencialmente, quando estão perto de humanos, mas eles não têm essa visão da morte como nós temos. A consciência deles tem... eles têm plena consciência de como isso funciona, enquanto encarnados, obviamente, têm o instinto de se manter vivo, mas quando desencarnam, eles não estão sofrendo, eles não estão perdidos, eles não sabem que não morreram, nada disso, eles têm consciência do que... do que aconteceu, aconteceu muito mais que nós, e são amparados por essa consciência coletiva, tá bom? De uma forma simples, assim, não gosto de explicar muito rápido sobre isso, mas se aconteceu isso com o pet seu, pode ficar tranquilo, tá? Que com certeza ele tá num ótimo lugar, se é que já não reencarnou, tá bom? Que com certeza ele tá num ótimo lugar, até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto